A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Como você faz o seu? Vou te dar uma chequeira. O que você faz? Você está com você? Não, não há dinheiro. Não, não há dinheiro. Não, não há dinheiro. Não, não há dinheiro. Você está com você? Seu 7. Você está com você. Estou com você. Boa, devoändição. Jalmari. Acho que você podia não mexer em frente. Estou fazendo lua para R umas palavras se. Melhor mesmo... F accompagn around the world. 10 minutos você acaba acontecendo esp inhabitadas. Arrotação de 15 anos jewelhas, que você pode dizer, que mesmo que essa é. Eu não estou indo para o meu coração. O meu coração é um pouco mais de um pouco. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele está ficando com o meu coração. Não é que você não pode fazer com você. Eu não estou com essa. Você está ficando com o meu coração. Eu estou com o meu coração. A paz do que eu falo, do que eu falo? Eu falo, eu falo. Se eu falo, se eu falo, eu falo com uma obra de uma obra, eu falo, eu falo tudo para o seu filho. Eu falo, eu falo, eu falo... Eu sei que eu falo, a gente tem um pouco de um lugar, Eu não sei que... Sim. Temos... ... 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 E eu vou responder e vou responder. É um bom e legal dance. É um movimento que tem um grande. É uma conversa de conversa, uma conversa de conversa, que brilha de vida com um novo. Tudo é muito bom. Um francês. Você estava indo para o ir embora? Não sei. É muito bom quando você está aprendendo a Ránsia. Você é fantástico. Sim. Mas a saura não tem muito tempo. Eu estou falando de suomalha de jazônia mais profissional. E você só vai ficar com cuidado. Eu estou muito seguro, se não estiver chegando aqui e mostrar um catástrofólico e, por exemplo, você vai ficar com cuidado. Você vai ficar com cuidado. E aí? Mão esse mundo joutuu te linhas? E aí? 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 Na mites panaa kyytiin? E aí gente, kolme palaa! Hyvää jeemiri! No, sallitaanko tählä lapsil näyttää moista innottavuutta? E aí. Ei, ei. E o que vai te dar? Ei nada, obrigada. Ei, você não precisa dar um pão. É algo que tem que ter se dar para vocês, que elas se mostram. Tchau, tchau! Cuidado. 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 Lapsellista. Kyllä joku tolkku täytyy olla. Tosiasia nimittäin on, että tässä maailmassa ei ole iljettävämpiä ihmisiä kuin nuo nuoret. Niin, paitsi tietysti mustalaiset ja neekerit ja jutskut ja keltaiset vinosilmet ja kommunistit. No, skolataas taas. Vapaalle maailmalle. No, pitäkää lippu korkealle. Ja muistakaa minun elämän oppia. Paksu lompakko kertoo miehen vahvuuden. Ilman tätä mies on kuin nainen ilman pesukonetta. Sitten. Voitko kuvitella minuut, jos tuntuu? Voin huonosti. Siis mä voin hyvin kuvitella minuut, jos tuntuu. Se on just tyypillistä kasvatuslaitokset, että ne käyttää tonkaa tästä henkistä kidutusta. Niin. Joka perjantai maksalaatikosta. Hyvä, että sä karkasit. Mä suunnittelin pakoon jo pitkään. Kärsi joka perjantai tästä maksalaatikosta ja lopulta mä karkasin. Keittiön kautta. No nyt sä oot täältä turvassa. Joput uskoon, että mä ennen kuolen, kun meän takasin. Anteeksi herra, voisinko minä jotenkin auttaa tiitä? Kävisikö vaikka tällainen katkarapu voi? Eikä. Ai, ai, tässä on. Tullainen ei kylläkään käy, mutta jos ton naapurin annut, niin... Jos saanko minä tosta viereestä, niin pari kappaletta. Anteeksi, minä en huomannut. Kyllähän minä mielelläni näitä vammaisia aukankin. Ei siinä mitään. Ei keski. Voi ei. Meiltä puuttuu 20 penniä. No voi hyvänen aika. Kyllähän minä nyt teitä nuoria autan. Ai, kiitti. Hei Nikos, kumpi on viimeksi pöydässä Anders Söpys? Kuusmarkkaa. Kuusmarkkaa. Você é o Anders Øqvist. Minha olen Anders Øqvist. Minha olen Anders Øqvist. Uskomaton tyympi. Hidely, kutsä? Varas? Hei, hei! Tuo poika varasti minun lampakoni. Niko, nyt mentiä lujaa. Siippu former. Minha olen Anders Øqvist. Kat Anyway. Hyte, hyte ja Perla. Lluaa yvist var Dub J Rosella �orge tervä şimdi. Menina ankerin 그대 meren heterysêng. SusELIKE great nores seul. E aí 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 E aí